MÚSICA 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 Amigos, horas malejadas, noites maduínas, se sabe o motivo, a razão e a curada. Então, como tem para a gente ficar falando mal dos seus vícios? Se ele está salvando o que fez comigo, como tem coragem de falar que eu estou vivendo? Não, 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 não. Não, 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 não E a boca vai secando, eu vou pintando o mundo E meu Deus, eu não entendo o que eu vou fazer O sangue da mulher, a matéria, a salva de chão Faz a sua zona de carência O seu tempo inteiro, a gente faz amor E eu tenho a morrer, mas amo você Eu sei que ela não tem nada a ver Eu sei que é rápido, quem vai te perder Você é azar, eu não quero te perder Eu sei que ela não tem nada a ver Eu sei que ela não tem nada a ver Mas eu não sei Segura aí, segura aí, segura aí Galera Feliz Eu sei quei a ver